Há décadas, a expectativa de vida das pessoas no mundo aumenta e a taxa de natalidade diminui, causando o envelhecimento populacional. As causas para esse fenômeno passam pelo aumento do acesso à saúde e o desenvolvimento da tecnologia, e uma consequência é o crescimento de doenças degenerativas, entre elas o mal de Alzheimer, o tipo mais comum de demência neurodegenerativo. Se tornando cada vez mais recorrente, a Associação Internacional do Alzheimer instituiu o dia 21 de setembro como o Dia Mundial da Doença e, consequentemente, as organizações de saúde dedicaram o mês de setembro para a causa com a campanha chamada de Setembro Roxo. A secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra, nos falou desse mês e das ações que o município realizará em prol da conscientização e prevenção dessa condição. É muito bacana a gente ter lembrado esse ano do mês de conscientização do Alzheimer, né? Porque a gente sempre trabalhou o setembro amarelo, mas dessa vez a gente teve a intenção de estar divulgando um problema que a gente vê, assim, com as famílias brasileiras, né? Muito, dentro de casa da gente, né? A gente está vendo isso e vamos trabalhar isso, vamos tentar levar isso para nossas famílias, para as nossas unidades de saúde, né? Para maior conhecimento, uma vez que as pessoas desconhecem. E às vezes falar, ah, está com demência, ou às vezes vai levando aquilo ali, achando que a pessoa não está, né? Com alguma demência, ou não está com Alzheimer, e as pessoas sofrem com isso. E as pessoas que estão convivendo, elas têm que estar trabalhando isso, têm que estar estudando melhor, né? Sabendo melhor o comportamento dessa doença, para que possa ajudar, né? Ajudar as famílias, ajudar as pessoas, inclusive, nós, nas nossas unidades de saúde, nossos médicos, né? Os nossos enfermeiros, nossos profissionais, multiprofissionais, né? Eu acho que é importante. E dia 29, Roseli, vai ter uma roda de conversa. Então, para essas palestras, o público-alvo, então, seriam os familiares, cuidadores de pessoas que dão, que já estão dando sinal de sofrerem do mal de Alzheimer. Isso. Agora, é importante também, não só as famílias, mas os cuidadores. Que, às vezes, ele não sabe o dia e da manhã. Às vezes, ele está hoje com uma pessoa que não tem Alzheimer, mas amanhã ele está cuidando de uma pessoa que tem Alzheimer. E não sabe como atuar, né? Como profissional, como cuidador, né? E, então, o público seria nós, né? Nossos PSFs, nossos funcionários, nossos agentes que vão nas casas, que vão visitar, que vão fazer visitas, né? E nossos enfermeiros e também os cuidadores, né? Os profissionais e as famílias que queiram estar lá. Vai ser muito interessante, muito bom mesmo. Dia 29, nós vamos ter uma roda de conversa com o doutor Fernando, que ele é geriatra, né? Doutor Fernando Machado. Ele é geriatra e vai falar sobre a importância de manter a rotina do idoso. O tanto que é importante isso aí para essa doença e também para a rotina dele no dia a dia, né? E também uma dinâmica que vai ser do Supera em relação aos impactos da doença de Alzheimer no cérebro. Quem vai fazer essa dinâmica para nós vai ser o Supera, né? E vai ser à noite, dia 29, às 19 horas, também na Câmara de Vereadores. O médico especialista na saúde do idoso, doutor Fernando Machado, que participará do evento nesta sexta-feira, 29, falou com a nossa reportagem para esclarecer as principais dúvidas que a população pode ter em relação ao mal de Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência, é a principal demência que a gente tem. É a causa mais comum de demência hoje em dia, é a doença de Alzheimer. Você tendo um diagnóstico mais precoce dessa demência, você vai começar um tratamento e isso vai ter a condição de ter uma desaceleração desse quadro e melhora tanto os sintomas para o paciente, uma melhor qualidade de vida para o paciente e os familiares, né? Que vão ser mais tranquilos em relação a esse diagnóstico. O Alzheimer são várias fases, né? A primeira fase é uma coisa mais leve, a pessoa vai ter alguns esquecimentos. Passando o quadro, ela pode ter, esses esquecimentos podem ficar mais frequentes, prejudicar mais a vida dessa pessoa, pode ter um quadro de agressividade e no final já, né, a pessoa pode ficar acamada e tudo. A prevenção do Alzheimer, Roseli, é assim como todas as doenças, né? São hábitos de vida saudáveis, né? Uma boa alimentação, a prática da atividade física, exercícios que vão estimular, né, a memória, exercícios cognitivos que a gente fala, né, estimulação cognitiva, é a leitura, uma palavra cruzada, jogos de carta, tudo isso vai estimular a memória. E a bebida alcoólica, né, é uma coisa que pode acelerar isso aí, o tabagismo, então essas coisas evitar ao máximo, né, porque tudo isso você vai estar levando uma vida saudável, né? Não é falar que seu pai teve e você vai ter, né, mas quem tem um familiar próximo que teve a doença de Alzheimer, a chance dele vir a ter a doença é maior do que uma pessoa que não tem. As mulheres, geralmente, têm uma expectativa de vida maior que os homens, né? As mulheres, geralmente, são mais cuidadosas, procuram mais os atendimentos médicos, Então, a gente tem mais pacientes idosas, né, as idosas mais velhas, então, acabam que, assim, acometem mais mulheres, mas só que não, pode acometer tanto homens quanto mulheres. É muito importante o idoso ter uma rotina, porque, assim, a gente, que é uma pessoa saudável, a gente é mais jovem, tudo, se a gente sai fora das nossas rotinas, a gente já fica um pouco atribulado. Agora, imagina uma pessoa idosa e ainda uma pessoa idosa com a demência. Como é difícil isso para ela, né? Então, assim, uma rotina para o idoso é muito bom. A gente tem só que pensar o seguinte, o idoso tem que ter a rotina, mas só que ele não pode cair ali na ociosidade, né? E ainda a gente não tem cura para a doença de Alzheimer, né? É uma doença neurodegenerativa e que ainda não acharam cura para a doença. A gente tem o controle, né? A gente faz o tratamento medicamentoso que ajuda a diminuir essa evolução da doença, mas cura mesmo a gente não tem ainda.